Vamos lá, vamos lá. Transação penal. Dando sequência, transação penal. Falamos da composição civil. Estamos falando daquela audiência preliminar, audiência de conciliação. O que acontece lá? Primeiro, verifica-se se há um acordo entre as partes. Quem são partes, nesse caso? O sujeito que praticou o crime ou a contravenção penal, em tese, em tese, o sujeito que praticou o crime, é a vítima. Acordou, acabou. Fez a composição, acabou. Agora, senhores, às vezes nem sempre chega a essa situação. Então, vem a segunda possibilidade de também fazer um acordo, que é a transação penal. O que é a transação penal? A transação penal é um acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato. Em crime de ação penal pública. Transação penal é o acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato. Em crime de ação penal pública. Está bom? Ao passo que a composição civil dos danos, ou composição dos danos civis, é o acordo feito entre a vítima e o autor do fato. Moral da história, senhores. Na composição civil, não participa o Ministério Público. Na transação penal, não participa a vítima. Participa o Ministério Público. Por exemplo, imagina no crime de ameaça, que é de ação penal pública. Ameaça. Aquele campo de futebol, prendeu em flagrante, delegacia, TCO, juizado especial criminal. Quinze dias depois, audiência de conciliação. Pergunta-se para a vítima. Você, o que você deseja? Eu quero é que ele tenha pena de morte, eu quero que ele se fode, se pedirem para lá. Não é isso? Está bom. O conciliador olha para mim e fala assim, como não tem composição civil, eu viro, o senhor não quer pagar três sacolões para a instituição tal? Eu falo, quero. A vítima vai pular negativo. Eu quero que o processo segue. O conciliador vai dizer, o senhor não tem querer. A transação penal não precisa da sua vontade. A sua vontade é a composição. Você falou que não quer acordo. Mas, como a ação penal pública, mesmo vocês não se acordando, não se compondo, a instituição, o Ministério Público, está propondo a ele pagar três meses de serviço à comunidade ou pagar R$ 800, R$ 900, dividido em tantas vezes, sei lá, nós vamos fazer um acordo ali. Está bom. Essa é a transação penal. O que interessa para nós aqui? Vamos lá. Olha aqui. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, portanto, sai fora a ação penal privada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritivas de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Está bom? Você não quer pagar sacolão? Quero. Senhores, as pessoas, às vezes, às vezes até mesmo você, acham que, por que fez uma transação penal? Porque aceitou pagar, vai ficar com a ficha suja. Não. A transação penal não gera reincidência. A transação penal, aceita, cumprida, não gera reincidência. O que acontece é que vai registrar apenas para que o sujeito que fez uma transação penal fique impossibilitado de fazer nova transação penal num período de cinco anos. Eu fiz uma transação penal hoje e eu não posso fazer num período de cinco anos. Mas não que você vá ser reincidente, porque há uma confusão. Período da reincidência, cinco anos. Ah, quem aceitou é porque praticou. Não. A transação penal, aceita, não significa que você está confessando o crime. Não. é um instituto que veio para acelerar a contenda, a celeridade. Põe fim sem dizer que é culpado ou inocente, sem dizer que é, sem entrar no mérito. Essa é a transação penal. Está bom? Essa pena restritiva de direitos, mas por que fala pena restritiva de direitos, professor? Então está condenado. Não. Uma pena restritiva de direitos. E você vai ficar durante três meses com o direito restrito ao sábado. O que você faz no sábado? Faz o que você quiser da sua vida, irmãozinho. É, mas você pode ter esse direito diminuído, por exemplo, por exemplo, no sábado, todo dia, na parte da manhã, ou durante uma hora, e peri, para lá, você vai limpar uma escola. Está aí, está restringindo o seu direito, porque você, naquele horário, poderia estar fazendo o que você bem pretendesse. não é isso? E essa é uma pena restritiva de direito. Ou multa. Você quer pagar R$ 1.500? Quer pagar R$ 3.000 para pai, para instituição? Tranquilo. Pena restritiva de direito ou multa. Prestação de serviço à comunidade ou multa. Limpar a escola ou multa. E não é e-multa. Cuidado! Ou é um ou é outro. Não pode, no Juizado Especial Criminal, além de você ter que limpar a escola, ainda tem que pagar R$ 1.500. Não, pô. É uma pena restritiva de direito ou multa. inclusive pode ser diminuído. O Ministério Público paga R$ 3.000. O juiz fala, não, não. Vou baixar para R$ 50.000. R$ 1.500. Pode? Pode. Está bom? Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Está bom. O juiz pode reduzir. Naquele crime em que só tem pena de multa, pedir parará, ou seja, melhor, essa multa a ser especificada na proposta, o juiz pode torar pela metade. Está bom? Fedação. Não pode. Esse aqui é um benefício, pessoal. Que benefício, professor? Que benefício? Quem falou que transação penal é um benefício? É benefício, cara. Sabe por que é benefício? Porque se o sujeito realmente for o autor do fato, você imagina um cara que foi preso em flagrante por ameaça. Cara, ele está condenado, velho. Se ele deixar esse processo andar, ele está condenado. Então, não é um benefício ele aceitar a transação penal e colocar uma pedra em cima disso e não constar, evitar que venha a ser condenado, porque seu processo tocar tem prova. Foi preso em flagrante, tem testemunha. Vai ficar reincidente. Então, é um benefício. Por ser um benefício, tem requisitos. Não pode ter transação penal, não pode ser beneficiado pela transação penal. Condenação por pena privativa de liberdade. O sujeito foi condenado. Claro que ninguém pode sofrer os efeitos perpétuos da pena. Concorda? Não existe condenação perpétua, não existe pena perpétua. Claro que isso aqui, passou o período de prova, passou o período da purgação, o cara volta a ser primário. Mas veja bem, eu, aquele que fui preso por um crime de ameaça lá no campo de futebol, que fui levado no juizado, no delegado, fez TCO, foi para o GCRIM, chegou lá, o servidor olhou e falou assim, você não pode ter transação penal, porque aqui você foi condenado por uma pena privativa de liberdade numa lesão corporal há dois anos. Ih, cara, não posso. Por quê? Porque, condenação por pena privativa de liberdade, não é qualquer condenação. só condenação por pena privativa de liberdade. Agora vejam, senhores, sujeito foi condenado a pagar multa. Sujeito foi condenado a pagar multa. Sujeito foi condenado a pagar multa. Impede a transação penal? Não. Somente condenação por privativa de liberdade. Então, cuidado. Sobre a 9.099, indica a alternativa correta. Letra A. Está impedido de fazer a transação penal se o autor do fato já ter sido condenado. Falso. Condenado por pena privativa de liberdade. Condenado por pena privativa de liberdade. Só quero apresentar para os senhores aqui a professora também de processo penal militar, que ela vai dar aula para os senhores aqui de IPM. Vem aqui, doutora Micaela, acabou de chegar aqui no estúdio. Dá um joia para o pessoal lá. Dá um bom dia aqui para o pessoal. Bom dia, pessoal. Logo mais, nós estaremos gravando uma aula falando sobre o inquérito de polícia militar. O inquérito policial militar que abrange ali, que está inscrito ali no Código de Processo Penal Militar. Aguardo todos vocês. Assistam nossas aulas. Obrigada. Claro, senhores. Claro que o senhor já viu que a concorrência é de Leal. Agora os senhores estão falando por que não colocam para gravar todas as aulas? Está de sacanagem. Entendeu? Eu tenho que também ganhar meu peixe aqui. Então, senhores, cuidado. Consideração por pena privativa de liberdade. Sujeito foi condenado por pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Ele não pode beneficiar da transação penal. Outro. Outro impedimento. Outra vedação. Então, se ele for condenado por pena de multa, pode, professor? Pode. Beneficiado anteriormente pela transação penal no prazo de cinco anos. É aquela situação. Preso em flagrante, marciano, campo de futebol, delegacia, TCO, GCRI, conciliação. O conciliador falou, Marciano, você já teve uma transação penal há dois anos, então você não pode. Marciano, você já teve uma transação penal aqui? O meu advogado vai dizer, opa, opa, mas essa transação penal dele já passou seis anos. É verdade. Mas, Marciano, você não disse que a transação penal não gera reincidência? Não gera. Não gera reincidência, mas fica registrado para fins de vedar o mesmo benefício num período de cinco anos. Está bom? Cuidado com isso, que cobra muito. Não cumprimento da transação penal. O sujeito não cumpre a transação penal. Lembra de quem não cumpre a composição civil, que eu falei para os senhores? O cara que não cumprir a composição civil, o que acontece com ele? Volta o processo? Não. O cara que não cumprir a transação à composição civil, Marciano, dá um cheque aqui para a gente resolver isso aí. A vítima pediu, eu dei um cheque, o cheque voltou. A vítima volta no Juizado Especial e fala que quer retornar ao processo. Já era. Porque a composição civil forma título executivo. Pega esse acordo, pega o cheque e vai cobrar a dívida lá na outra vara, lá no Juízo Cível. Ah, transação penal, não. Transação penal, o Ministério Público fala, você não quer prestar serviço à comunidade aí? Cinco, três? Sim, está bom. Ou então você quer pagar 1.200 de multa. Não, eu preciso, prefiro trabalhar os finais de semana na escola. Ah, eu prefiro trabalhar lá na banda de música, eu já sou músico mesmo, piriri, parará e tal. Tá bom, tá bom. E o cara cumpre, como iniciou cumprir, desistiu. Ninguém está fiscalizando, desistiu. O juiz volta o processo. O juiz retorna o procedimento e toca. Súmula vinculante número 35. Cuidado, hein? Cuidado, porque está caindo isso, que isso é novo. O não cumprimento da transação penal impede a tramitação do feito, vírgula, uma vez que extingue a punibilidade. Falso! O não cumprimento da transação penal faz retornar o trâmite do processo. Ou seja, volta, o Ministério Público pode oferecer denúncia e, inclusive, gerar uma condenação. Cuidado com isso. Extinção de punibilidade e antecedentes. Muito bem. O sujeito cumpriu o acordado com o Ministério Público, você não quer pagar 900 reais dividido em três vezes? Aceito. Pagou, extingue-se a punibilidade. O que é extinguir a punibilidade? O Estado não pode mais processá-lo por aquele fato. E gera antecedentes? Já falamos que não. Não gera antecedentes. Vamos aos exercícios? Com relação ao processamento e ao julgamento de ações penais no âmbito dos juizados especiais criminais, assinale a opção correta. Juízes são os únicos governadores do direito autorizados a conduzir a conciliação. Aqui para eles. Sabe por quê? Senhores, na conciliação pode ser conduzido pelo juiz togado ou pelo conciliador. Falso. Esqueceram aqui do conciliador. No caso de crime de menor potencial ofensivo, a lei culmina como tempo máximo de pena três anos. Dois anos! Falso. Lembra disso? Pena máxima culminada de dois anos. Ou as contravenções penais. Falso, então. É possível a realização de acordo entre o autor e a vítima após o recebimento da denúncia ou queixa. É possível a realização de acordo entre o autor e a vítima após o recebimento da denúncia ou queixa. Vou deixar isso aqui para depois nós debatermos mais. Próximo. Caso ocorra uma conciliação em âmbito criminal, esse acordo poderá abranger os danos civis. Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra? O acordo lá no âmbito criminal pode ser uma composição civil, uma transação penal. Os danos civis, lembra que eu quebrei o seu carro? E aí você falou, não, se você pagar o prejuízo, acabou. Lembra da ameaça que a vítima falou, não, se ele me pagar três mil, três mil não pago, pago em mil e quinhentos, acabou. Então, há sim, no âmbito do criminal, que seria juizado especial ou criminal, possibilidade de acordo envolvendo os danos civis. Verdadeiro. verdadeiro. E a letra E? Então, essa aqui é a alternativa nossa. Verdadeiro. Na hipótese de ser proferida a sentença de absolvição, esta será irrecorrível. O que é irrecorrível não é a sentença de absolvição. O que é irrecorrível é a decisão que homologa a composição. Na sentença, senhores, sujeito foi, você fez a prisão do sujeito por resistência. Foi para lá, não teve acordo, ele não aceitou a transação penal, o Ministério Público ofereceu denúncia, ele foi absolvido. Se eu marcar a verdadeira, estou dizendo que o Ministério Público não pode recorrer neste caso. Pode sim, porque o que é irrecorrível, que não tem recurso, é a sentença que homologa o acordo entre autor e vítima, portanto, falso. Volta aqui, é possível, está o falso, é possível a realização de acordo entre autor e vítima após o recebimento da denúncia ou queixa? Claro que não, cara, claro que não, porque são duas fases, a fase de fazer o acordo e a fase preliminar. Na recebimento da denúncia ou queixa, já está em uma segunda fase, fase de instrução, está bom? Vamos ver a outra? De acordo com a lei 9.099, barra 95, que dispõe sobre os juizados especiais cívicos e criminais, no que tange a competência e os atos processuais, é correto afirmar, exceto qual desse aqui não está constando, não está de acordo com a 9.099. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Verdadeiro. Mas, professor, nós não vimos isso. Opa! Senhores, além de estar expressamente, princípio da celeridade. Você está servindo lá em Vila Rica, teve um fato lá, por exemplo, um abuso de autoridade, e você mudou para Cuiabá. Lembra que vai mandar a precatória para cá? Ou então vai mandar um ofício para o juiz chamar você aqui e perguntar se você aceita a proposta de transação penal. Então está verdade isso aqui. Nós queremos a incorreta. B. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Verdadeiro. A competência, senhores, é o limite da jurisdição, é a delimitação da jurisdição. Por exemplo, se o sujeito coloca uma carta-bomba em Cuiabá e essa carta explode em Brasília, a competência vai ser lá de Brasília. É o local onde se consumou o fato, a teoria do resultado. No juizado especial criminal, a competência não é pelo local onde ocorreu o resultado. Guarda isso. Não é pelo local onde ocorreu o resultado. É o local onde ocorreu a ação. A competência do juizado não é pelo local onde ocorreu o resultado como em outros casos. Mas sim onde ocorreu a ação. Teoria da atividade. Vou te dar um exemplo. Você está em Rondonópolis, não está? Eu mando uma carta, eu faço uma carta aqui em Cuiabá ameaçando você e mando essa carta para você aí. Local da ação, Cuiabá. Local do resultado, Rondonópolis. Onde vai ter o processo? Rondonópolis ou Cuiabá? Cuiabá, porque é o local onde ocorreu a prática da infração. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal e não pelo lugar onde ocorreu o resultado. Verdadeiro. Se tivesse escrito aqui, a competência do juizado será determinada pelo lugar onde se houve o resultado. Falso. C. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, mas apenas em dia úteis conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Falso. Quais são os critérios do juizado? Oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, senhores. A celeridade faz com que o juizado especial criminal marque audiência sábado, domingo, meia-noite, três horas. Cara, se imagina, eu encontro uma dificuldade em casa porque eu falo para minha esposa, hoje eu tenho audiência 10 da noite. Cara, e quem falou que ela acredita? Audiência 10 da noite, um caralho, Marcelo, onde você viu audiência 10 da noite? Sim, é juizado especial criminal, cara, juizado especial criminal pode ser em qualquer dia, em qualquer hora. Eu falo para ela, amanhã domingo eu vou ter audiência. Que domingo audiência, cara? Você está de sacanagem comigo? Sim, juizado especial criminal tem audiência sábado, domingo e tal. Ah, professor, então agora é o macete e eu vou falar lá em casa que eu vou estar em uma audiência de juizado especial. Está aí, você pode usar esse macete, tá bom? Então, cuidado, aqui está errado porque os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, mas apenas em dia útil, em qualquer dia, inclusive feriado, sábado, domingo. Então, falso, e nós queremos a falsa, a exceção. Está aqui, é esta a resposta. Vamos ver essa aqui? Será um objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Claro, princípio da oralidade, critério da oralidade, escreve-se o menos possível, só escreve os atos essenciais. Foi acordado aqui que o marciano vai dar um cheque de 1.500 reais. Acabou! Mas ela falou 45 minutos e não registrou nada. não. Então, os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Verdadeiro. No processo comum, a gravação vem em 2008. No Juizado Especial Criminal, desde 1995, já há previsão de gravação. Então, todas verdadeiras, exceto a A, a C, porque a C fala somente em dias úteis. Mentira! Pode ter audiência a qualquer hora, os atos podem ser a qualquer hora, inclusive em feriado. E vamos nessa? Sobre o Juizado Especial Criminal, é correto afirmar que é possível a composição civil dos danos em audiência preliminar que acarreta a renúncia ao direito de queixa? É possível a composição civil dos danos em audiência preliminar que acarreta a renúncia ao direito de queixa? Verdadeiro. Vamos ver o que vai acontecer. A transação penal independe de apreciação judicial. Falso! A transação penal depende de apreciação judicial através da homologação. Através da homologação. O juiz homologa. E, se não cumprir, volta o processo. O que não volta é na composição civil. Então, falso. D. Da decisão que rejeitar a denúncia, caberá recurso em sentido estrito. Falso. Decisão que rejeita a denúncia no Juizado Especial Criminal, grava aí. Cabe apelação no prazo de 10 dias. Decisão que rejeita a denúncia ou queixa no Juizado Especial Criminal, não cabe apelação. Desculpa, não cabe reze. Recurso em sentido estrito. Cabe apelação. Cuidado, hein? E o prazo é 10 dias. Nas infrações de menor potencial ofensivo, o inquérito policial deve ser concluído em 20 dias. Está de sacanagem? Tem inquérito policial em crime de menor potencial ofensivo? Não. 20 dias, a doutora Micaela, a professora Micaela, vai falar para você dos prazos do inquérito policial militar. Isso aqui está uma pegada. Lá no inquérito policial militar tem um negócio lá de 20 dias que ela vai falar para você. E tem competência para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo? É entendida como os crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano. Opa! Pena máxima cominada não ultrapasse a 2. Um ano é matéria da próxima aula nossa quando falamos da suspensão condicional do processo. Então, falso, verdadeiro, apenas a letra A, evidentemente, apontar uma correta, a letra A correta. Vamos ver essa aqui? Que acabou para juízo. Vamos ver. Desse ano, lá no Paraná. Acerca da transação penal no juizado especial assinala a opção correta. O descumprimento de transação penal homologada não impede a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Descumpriu, cara, espera que você vai limpar, pai, tá bom? Tá. Cinco meses, tá bom? Foi lá, limpou dois meses e falou assim, ó, acabou. Extinguiu a punibilidade. Negativo. O descumprimento da transação penal homologada não impede a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. É verdade essa aqui, cara. Você descumpriu não impede a extinção. Ô, desculpa, desculpa, pegadinha aqui, sacanagem, ó. O descumprimento de transação penal homologada impede, 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 porque volta o processo, cara. Se volta o processo não extinguiu a punibilidade, tá vendo? Você tem que ficar esperto. Até hoje eu já caí nessa pegadinha. Por isso que às vezes você lê, leia aí mais de duas vezes, entendeu? Tem dúvida, vai colocando interrogação nas alternativas. Sim, professor, mas eu coloco interrogação em tudo, tudo pra mim vai interrogação. Aí fudeu, meu irmãozinho, porque aí, não, mas até o final do curso, até o final das nossas aulas aqui de auxílio pra você, você vai estar pauleira pra resolver a situação do juizado especial criminal, também tortura, IPM, tá bom? Então aqui, o descumprimento de transação penal homologada impede a extinção da punibilidade pela prescrição da prescrição punitiva, porque retorna os autos, súmula vinculante número 35 do Supremo. Haverá óbice à proposta de transação penal, transação de pena restritiva de direitos, quando o tipo e abstrato só comportar pena de multa. Falso, porque transação penal é possível em crime de menor potencial ofensivo. E crime de menor potencial ofensivo é aquele que tem pena máxima, não passada de dois, cumulado ou não com multa. Então, falso. A proposta de transação penal pelo MP exige o comparecimento da vítima à audiência preliminar. Falso! Porque na transação penal sai fora a vítima e o acordo é feito só entre o autor do crime, suposto autor do crime, e o Ministério Público. Tanto é verdade que aquele exemplo que eu falei pra você, a vítima falou, mas eu não quero que ele pague sacolão. Problema seu, vítima. Aqui é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. Então, falso a ser. A proposta de transação penal por carta precatória fere o princípio da oralidade. Claro que não. É possível no Juizado Especial Criminal utilizar-se qualquer meio de comunicação entre os juízes. Falso! Então, o descumprimento da transação penal... Ah, não, tem aqui a súmula, né? Tem a súmula aqui, deixa eu ver aqui. Súmula vinculante 35, com a homologação da transação prevista no artigo 76 da Lei 9.099, não faz coisa julgada material. E descumprida as suas cláusulas, retoma-se à situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou queixa. Cadê a letra E desse bicho? Não tem, não? Não tem? Então, vamos lá. Deu um probleminha aqui, senhores. Qual que é a resposta correta? O descumprimento de transação penal homologada não impede a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Cacetada, cara. Cacetada. Essa aqui está correta, cara. Por quê, cara? Não tem nada a ver. Então, eu estou corrigindo aqui. Você viu? Você viu? Uma questão bastante pesada, porque é para juiz, e ele juntou prescrição com o Juizado Especial Criminal. Fica tranquilo com o artigo 109 do Código Penal que fala da prescrição e não cai para você. O que interessa são as alternativas aqui seguintes para você. O descumprimento de transação penal homologada não impede a extinção da punibilidade pela prescrição. Verdadeira. Porque, apesar dos altos, apesar da súmula falar que retorna, mas a prescrição está correndo, o Estado demorou tanto, o cara parou de cumprir, o Estado, por exemplo, tinha três anos, só foi dar conta do cara parou de cumprir com três anos e um dia. Acabou, extinguiu a punibilidade pela prescrição. O que não se admite é que a extinção da punibilidade pelo acordo homologado, que nem entendi antigamente, homologou o acordo, se cumpriu ou não cumpriu, já extinguiu a punibilidade. Não. Então, senhores, está certa a alternativa A e errada todas as outras alternativas. Senhores, tem a segunda parte da 9.099, onde nós falaremos lá da suspensão condicional do processo e faremos uma bateria de exercício. Até a próxima aula, onde nós iniciaremos por aqui. Suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da 9.099. Forte abraço, bons estudos. Ah, mais uma coisa. Marcelo, se eu estiver com dúvida, posso entrar em contato? Pode. 9-8-1-18-0-8-0-8. Estaremos à sua disposição para eventual dúvida. Surgiu uma dúvida lá, numa questão e tal, manda, que será uma satisfação ter ajudado. Isso é uma contribuição da SOAD, a pedido da diretoria da SOAD, em parceria com o LAC, com o curso que vai disponibilizar essas aulas para os senhores. Está bom, senhores? Forte abraço e até a próxima aula. Ok? Clic-lac. Clic-AY. Clic-lac. Tchau, tchau.